Serei breve, porque esse debate do orçamento é um debate que já realizamos aqui há bastante tempo e não há muita coisa nova. Primeiro, deixar claro que é um orçamento de ficção. Um orçamento onde você pode remanejar 25% é um orçamento que transforma o trabalho dessa casa numa grande obra de ficção. É disso que tratamos, ou nas emendas particulares, que muitas vezes acabam virando moedas de troca. Mas, senhoras e senhores, infelizmente, e quero reconhecer que o debate feito por boa parte dos deputados é muito sério sobre orçamento, mas um orçamento que tem 25% de remanejamento, ele é um orçamento que não é aprovado. O papel dessa casa é muito pequeno diante do orçamento. Só para que tenha uma ideia, comparando em São Paulo a taxa de remanejamento, Coronel Jairo, é de 17%. Em Minas Gerais, de 10%. Aqui no Rio de Janeiro, é de 25%. Então, o governo faz o que quer com esse orçamento. Nesse sentido, nós não podemos votar favorável a isso. E mais do que isso, para ser breve, algumas lutas se tornam importantes, como por exemplo a Defensoria Pública. Porque no momento inicial, o governo indicava um corte grave que poderia inviabilizar o trabalho de uma das instituições mais importantes do Rio de Janeiro. E eu quero aqui elogiar os defensores públicos, mas principalmente a Adperge. Quero elogiar principalmente a Associação dos Defensores, que pela primeira vez veio aqui e fez essa denúncia. Então, é justo que se dê o valor à Associação dos Defensores Públicos, que veio até aqui, que procurou um conjunto enorme de deputados e trouxe o problema, que aí foi debatido. E que bom que esse problema foi consertado, concedo a parte do deputado Luiz Pão. Deputado Marcelo Freixo, não é quase uma parte, é só uma dúvida, que também levanta o presidente, deputado Paulo Mello. Porque na reunião de a Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado Coronel Jairo, presente o deputado André Correia, o remanejamento que ficou ali decidido foi de 20 pontos percentuais. E eu observo que no texto, V. Exª tem razão, está escrito 25%. Então, eu solicito ao presidente, depois junto com a Comissão de Orçamento, se houve erro de publicação, alguma coisa. A presidente informará no momento apropriado. A parte, não é momento para se suicidar questões de ordem. Ok, presidente. Eu chamei a atenção dos 25%. Não concordaria também com 20%, mas é evidente que se há acordo sobre 20%, que se possa consertar. Menos mal. Agora, presidente, por fim, eu tenho um destaque sobre o debate que faremos aqui da CEDAI. A CEDAI, há pouco tempo, nós tivemos vários, vários deputados, da base, inclusive, fazendo grandes críticas ao funcionamento da CEDAI. A CEDAI está completamente fora do controle dos nobres deputados, porque o orçamento da CEDAI não consta do Ciafem. Então, todo o remanejamento público da CEDAI nós não conseguimos controlar. O que é muito ruim, e a mim, já adiantando, o meu destaque é que para a CEDAI possa voltar ao Ciafem, para que a gente tenha o mínimo, deputado Malafaia, controle sobre o que acontece dentro da CEDAI. Porque, senão, não adianta depois a gente vir para cá criticar o funcionamento do abastecimento, principalmente, de água do Rio de Janeiro. E, presidente, para efetivamente concluir, dizer que a minha maior crítica ao orçamento está exatamente no que vem acontecendo em torno do endividamento do Estado. A dívida do Estado, hoje, é maior do que o orçamento que teremos, e olha que houve um aumento de 4%, o que é bom, mas a dívida é maior do que o orçamento previsto para o ano que vem. Isso é grave, e isso, em algum momento, vai bater a porta de cada um dos cidadãos do Rio de Janeiro. E fica aqui a ideia de que o orçamento que possa ser aprovado aqui, seja aquele que valorize o servidor, para que a gente não precise ter, por exemplo, os profissionais da CEAP, da saúde do CEAP, mofando dentro da Assembleia Legislativa, com o ano acabando, sem conseguir ter um plano de cargos e salários decente. Obrigado.